Olá, eu sou o Eder Triton da IP Show TV, estou aqui no 26ª edição da Estética 2018, aqui nos pavilhões do A&B, a feira internacional de beleza. Eu vou mostrar para você várias novidades do setor, vem comigo. Bom, eu estou aqui na Advice com a Estela, a Estela vai falar de um produto inovador, é a criolipose de placas, que é essa máquina aqui, daqui a pouco ela vai apresentar para a gente, eu vou pôr um vídeo para vocês verem o processo todo como é feito. Tudo bem, Estela? Tudo bem, é um prazer muito grande tê-lo aqui, um beijo a todos vocês do IP Show, é muito bom estar diante de vocês, podendo passar as informações do que hoje é uma novidade no Brasil e no mundo, que é a criolipose de placas. Como vocês sabem, atualmente a maior procura está sendo por uma técnica já reconhecida há oito anos aqui no Brasil, e da qual nós é que trouxemos para o Brasil, que é a criolipose. E até então, a gente tinha a criolipose de sucção, que todos vocês conhecem, um canal, dois canais, mas com resultados maravilhosos. Mas hoje nós temos a evolução da criolipose. E este ano, a nossa inovação, o nosso grande lançamento, está sendo a criolipose de placas, ou criolipose plana. Mas Estela, o que é isso? Lembram da técnica de criolipose que a gente fazia com a sucção, formando aquela prega e congelando? Hoje, a gente não tem mais prega, a gente não tem mais desconforto, não temos mais hematoma. Hoje a gente tem a mesma criolipose, só que plana, com placas, como vocês estão vendo. Então, é uma nova criolipose com as mesmas características, com os mesmos resultados. E o grande diferencial, para que a gente tenha ainda mais segurança e potencialize mais a criolipose, a gente associou uma corrente de bioestimulação. O que essa corrente faz? Não basta só reduzir a gordura. A gente tem que reduzir a gordura, acabar com a flacidez e melhorar a celulite. Com isso, a gente vai deixar o corpo maravilhoso, modelado, sem celulite e principalmente sem flacidez, que hoje é o grande medo de todo mundo. Então, a criolipose... E o principal, o principal que é sem dor. Sim! Então, você pode fazer sessões de uma hora, uma vez por semana, você pode fazer a sessão de duas horas, totalmente em dolor, totalmente relaxado, ativando o seu metabolismo, ativando sua circulação, melhorando sua performance, sua musculatura, modelando o seu corpo e eliminando essa gordurinha que ninguém merece. Principalmente, deixa eu te falar uma coisa. Sabe que antes a gente não tinha gordura pra sugar, por exemplo, nas costas, no interno de coxa, aonde mais? No braço, no culote. Quem tem aquela gordura, quem tem aquela gordura dura, que não conseguia encher o copo da criolipólise, hoje não tem mais esse problema, porque com a criolipólise plana, você pode atuar em todas, todas as áreas do seu corpo. E com um detalhe, ao invés de você fazer uma sucção, você tem quatro placas pra atender uma área maior do seu corpo. Então, gente, procure se informar, entre no nosso site, busque informações e busque quem tem esse equipamento da device, que é o Crio Thermomaster, a nova criolipólise de placas. E não se deixe enganar, criolipólise de placas só com a device, hein? E tem uma vantagem, uma vantagem. Homem também pode fazer. Você que tem medo de ir pra uma clínica, levar aquela sucção, aquele negócio chupa a sua gordura, depois congela, aí com o tempo vai soltar, com essa criolipólise de placa, não existe isso. Você faz a sessão, você já pode ir pra balada, pode fazer o que você quiser. Aí se você quiser fazer dois dias depois, um dia depois, pode também, né? A vontade, a vontade. E se você quiser fazer hoje e amanhã ir pra praia, está liberado, porque não tem nenhum hematoma, nenhuma marca, e o resultado, gente, é excelente. Entre em contato com a gente, sabe, entre em contato comigo. Eu estou disposta e pronta pra tirar qualquer dúvida que você possa ter. Bom, eu estive aqui com a Estelinha, essa pessoa maravilhosa que me recebe sempre muito bem aqui da Advice, aqui na Estética 2018, nos pavilhões de exposições do AMB. Quando der, vem pra cá! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.